O que é? Bateu! Ah! Seu posenha, cara! Oh! Oh! Rapaz, eu voltei aqui pra dar exemplo de como ser bom. Tem um olho como é que se faz. Ah! Errou! Aprender como é que se faz é nóis. Não tem nada pra falar, não. Só roubo e barra esses papás. Eeeeh... Ah, moleque! Acertou! 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 Veja como acertar as três agora. Mentira! Errou! 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 Que pena, hein? Vou fazer dessa vez. Ui! Vou dizer a coisa aqui. Tô dando esse canal aqui, é um merda. Errou! 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 Resulado! Errou! Merduo! Errou! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.